O trem, o trem, o trem, quanto mais eu penso nela é que a sofrência vem O trem, o trem, o trem, e quem já passou por isso me entende bem O trem, cai, Oliver Com que tu vejo sobre a mesa, pensando na vida Levanta o dedo e peço pro garçom trazer mais uma bebida To enchendo a cara com saudade da mulher querida 365 dias chorando, por não terá mais a minha vida 365 dias chorando, por não terá mais a minha vida A outra ei, a outra ei, quanto mais eu penso nela é que a sofrência vem A outra ei, a outra ei, e quem já passou por isso me entende bem A outra ei, a outra ei, quanto mais eu penso nela é que a sofrência vem A outra ei, a outra ei, e quem já passou por isso me entende bem Com o culto veio sobre a mesa, pensando na vida Levanta o dedo e peço pro garçom, traga mais uma bebida Enchendo a cara com saudade da mulher querida 365 dias chorando, por não terá mais a minha vida 365 dias chorando, por não terá mais a minha vida A outra ei, a outra ei, quanto mais eu penso nela é que a sofrência vem A outra ei, a outra ei, e quem já passou por isso me entende bem A outra ei, a outra ei, a outra ei, quanto mais eu penso nela é que a sofrência vem A outra ei, a outra ei, e quem já passou por isso me entende bem